Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo da Vox, em um giro por esse dia no passado. Hoje é dia 7 de março e a nossa viagem pelo tempo começa no ano de 1808. Nesta data, a chegada da Corte Real Portuguesa ao Brasil representava um acontecimento histórico, da máxima importância para o desenvolvimento da então colônia de Portugal, em especial Rio de Janeiro. De simples cidade colonial, o rio passou a sede da monarquia portuguesa no Brasil. O Paço Imperial tornou-se residência oficial dos nobres. Coincidentemente, 13 anos depois, portanto em 1821, exatamente no dia 7 de março, Dom João VI promulgava um decreto em que anunciava o retorno da Corte a Portugal e a transmissão do trono brasileiro ao seu filho, Dom Pedro. Já no ano de 1906, a Finlândia se tornava o primeiro país do mundo a dar às mulheres o direito ao voto. Foi num dia como hoje, 7 de março. Já no dia 7 de março de 1930, Mahatma Gandhi iniciou o que ficou conhecido como a Marcha do Sal. Ele caminhou 300 quilômetros até o Oceano Índico, onde só chegaria em abril, 300 quilômetros a pé. Lá ele entraria na água para pegar com as mãos um pouco de sal. A ideia de Gandhi era incentivar o povo da Índia a violar a regra que obrigava os cidadãos a pagar impostos sobre o sal. 7 de março de 1945, neste dia, em Santos, no litoral paulista, nascia o crítico de cinema Rubens Evald Filho, um dos mais conhecidos e respeitados críticos de cinema do Brasil. Ele completa hoje 73 anos. Com duas apresentações quase perfeitas nas finais, a ginasta brasileira Daiane dos Santos conquistava a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística na Alemanha. Em um dia como hoje, 7 de março, no ano de 2004, a música que embalava suas apresentações era Brasileirinho. Hoje é quarta-feira, 7 de março de 2018. Mais um dia para fazer história. Beata-feira. 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 Obrigado.